Música Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora Para toda a nossa região, através da TV Carajás Hoje, os nossos entrevistados, ou melhor, as nossas entrevistadas São duas mulheres muito especiais A dona Ivone, da Paranadiesel E a doutora Franciane, a minha substituta no programa TV Inovadora Nos próximos três meses Antes de iniciar os nossos programas, quero mandar um abraço Aos nossos aniversariantes da semana Carlos Zoleu, colega de terceirão no Colégio Marechal Rondon Em 98, passou algum tempo, hein Carlos? Fernando Tescaro, atuamos na Ordem de Molê em 97 Ludmila Bijora, foi minha aluna no Senac E a Roberta Tescaro, Zanin É irmã do Fernando Tescaro, amiga de longa data A todos, muitos anos de vida, com saúde, felicidade e sucesso Quero destacar também o Jornal Tribuna do Interior O maior jornal de circulação na região da Concã Para ter o Jornal Tribuna do Interior Vocês podem acessar o telefone 4435231731 Um grande abraço ao pessoal da Tribuna do Interior Um abraço também para a dona Conceição Da Faculdade Integrada de Campo Morão Foi ela que deu a dica de chamar a dona Ivone, da Paranadiesel Dizendo e citando que é mais um exemplo aí de destaque Na sociedade de Campo Morão Uma pessoa que além de empresária Tem atuação bastante digna e importante Significante na sociedade de Campo Morão e região Então iniciando o nosso programa exatamente com a dona Ivone Boa tarde, dona Ivone Boa tarde, como vai você? Como vão os telespectadores? Prazer em estar aqui com você Ok, tudo bem, obrigado A dona Ivone tem uma história muito interessante, pessoal Então ela já foi professora do ensino fundamental Antigamente era chamada de primário Antigamente eu também fiz parte desse primário Hoje é fundamental E depois de vários anos como professora Atuou somente cuidando dos filhos por 15 anos E de repente tornou-se empresária devido a uma fatalidade Dona Ivone, eu gostaria que a senhora explicasse esse início Primeiro como professora Depois a dedicação exclusiva para a família E de repente ser empresária Bem, Pedro, foi assim Eu, no próprio colégio que eu trabalhei Que eu estudei Eu me formei professora lá E lá mesmo eu também atuei como professora Era lá em Alto Paraná Uma cidade interior aqui do Noroeste Depois de lá Veio o casamento E no casamento daí eu comecei a ter os filhos muito cedo E daí não consegui mais trabalhar Então fiquei só me dedicando aos filhos E ao marido e à casa, enfim Quantos anos como professora? Quatro anos Quatro anos Quatro anos como professora Depois desses 15 anos, então aconteceu o acidente Como todo mundo já conhece, a maioria já conhece E daí ficou a empresa para a gente dar continuidade Apesar de ter sócios, tudo Mas a nossa parte estava lá E, digamos assim, eu fui convocada pela vida Para ir para o mundo empresarial Sem conhecer nada Sem ter a mínima ideia do que acontecia lá dentro Hoje, a gente vê vocês, os maridos de hoje Colocam as esposas a par As mulheres de hoje estão todas à frente Ninguém fica, tipo, alienado, entre aspas Como eu ficava naquele tempo Como as mulheres do meu tempo ficavam naquele tempo lá Era professora, era costureira, era cabeleireira Eram profissões mais de mulher, exclusiva de mulher E não sabiam o que acontecia no mundo masculino Hoje não, hoje as mulheres acompanham Aliás, parabéns para as mulheres de hoje, né? Por causa disso aí E naquela época eu não sabia de nada E é interessante a mudança que existe através das épocas, né? Naquela época, os colégios, quase não existiam Eram poucas crianças que iam para a escola e ficavam lá Durante o dia, como fica o meu filho no Colégio Santa Cruz Sim, hoje não Atualmente, as mulheres trabalham tanto quanto os homens No meu caso, que tem empresa e toca Tem a mesma importância quanto eu na empresa Ela divide, a gente tem É uma sociedade, é uma parceria Talvez até maior que antigamente É claro que antigamente também existia Só que cada um tinha função bem delegada, né? Hoje em dia, não Hoje todo mundo é coringa, né? O marido troca a fralda, cuida dos filhos Por isso que os maridos de hoje fazem isso Troca a fralda, dão uma madeira Lava a louça, né? Lava a louça, tem que fazer Senão ele vai ter que sustentar a casa inteira sozinho E a mulher não quer mais isso Se a gente olhar a afeição física O serviço pesado de hoje em dia É limpar a casa, não é, Dona Ivone? Então se a gente olhar quem tem mais força física, né? Seria o homem Seria o homem E como a inteligência é algo que não dá para misturar Exatamente Você qualifica a mulher numa qualidade Porque a mulher, a nível de inteligência Ela não tem a mesma coisa do homem A questão só é a questão da gravidez Tem até a fama, a inteligência é maior A mulher consegue, tem o tal do sexto sentido Consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo Por exemplo, a gente assina documento A gente atende um telefone Conversa com uma pessoa do lado O homem dificilmente faz isso O homem, quando ele está focado numa coisa Ele vai focar só naquilo Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo As mulheres conseguem Você já viu uma frase um pouco feminista Que dizia o seguinte Se o homem mascar um chiclete e dirigir o carro Ele bate o carro Também não sou muito feminista, não Não, não sou muito Essa frase Sim, mas eu também não apoio muito isso aí também, não Não é bem assim, não Mas sem dúvida alguma Eu, na sequência, vou entrevistar a minha esposa E é o meu braço direito A senhora sabe um pouco disso também E tem um grande valor em casa E hoje as pessoas têm que trabalhar igual E o fato de ser polivalente vale muito Então, os telespectadores Para entender um pouco mais a história do Dona Ivone Ela perdeu o esposo de forma repentina Em um acidente Ele era empresário e conduzia para a Nadiesel Isso há vários anos já Tem mais de 15 anos A Dona Ivone vai confirmar daqui a pouco A data E, de repente, quem teve que assumir o local Como sócia E exercendo uma função de diretoria na empresa Foi a Dona Ivone Que saiu do lar após 15 anos E retomou a vida de empresário Então, foi um fato bastante marcante E qual foi, assim, a tua chegada na empresa E iniciar essas atividades do nada Como é que foi esses primeiros anos À frente da Paranadisa? Foi difícil, viu Muito difícil Porque, como eu estava falando há pouco A minha atividade era extremamente diferente Da atividade que eu ia iniciar Bastante diferente Então, foi bastante difícil Mas, na época, eles me acolheram muito bem Os sócios, todos me acolheram muito bem Os funcionários, então, nem se fale Ficaram felizes com a minha chegada Meio assustados Tipo assim O que ela vem fazer aqui? Se não entende nada Vem aqui querer mandar na gente Mas não foi bem assim E, aos poucos, eu fui me habituando Eu iniciei daí com RH Por causa da minha formação em magistério Então, RH seria mais fácil Mais próxima à tua área de formação Mais próxima à minha área E, dali, é que eu fui me familiarizando Com os outros departamentos E, depois, a gente vai Tomando conta Iniciei, inclusive, só meio período Porque tinha as crianças ainda Com 10 e 11 anos Então, eu ficava só meio período Como você disse Naquela época, não tinha escola Que ficava as crianças o dia todo Então, enquanto eles estavam na escola Eu ia para a empresa Quando eles estavam em casa Eu continuava em casa Iniciei assim Depois, aos pouquinhos Já não bastava mais Ficar meio período lá Aí, tipo assim A própria atividade exigiu Que eu participasse o dia todo Ok E, hoje, é realizada como empresária Exato E eu achei muito divertido Um comentário que a senhora fez Na imprensa certa vez Dizendo o seguinte As minhas amigas não entendem Quando eu digo Que esse caminhão Está com um barulho redondinho É interessante Fazendo caminhada, por exemplo Na rua Passa um caminhão Agora, me chama a atenção Naqueles tempos Não chamava a atenção E para elas ainda não chama a atenção Mas eu falo Nossa, olha que barulho redondinho O que é isso? É um barulho que o motor Não tem problema nenhum Eu não sei mexer com o motor Não entendo falar de motor Mas eu sei dizer Se ele está com algum problema ou não A gente só observar na rua Por exemplo, esses dias tinha um ônibus aí Na rua com uma fumaça muito preta Aí eu só na consciência Olha, você está precisando ir lá na Paraná Era um ônibus de uma cidade de fora Eu corri rapidinho para ver de onde era o ônibus De prefeituras da região Para a gente poder dizer Olha, está com problema De repente o motorista está nem percebendo Mas fumaça preta E barulho distorcido É problema É interessante como que a gente Quando assume uma função em uma empresa Especialmente que a empresa é nossa Como a gente veste a camisa automaticamente E adquire paixão por um produto Que até então Era uma consequência de um negócio E você adquire um novo sobrenome Exato Como é que você anunciou É a Ivone da Paraná É, não tem outro jeito Não tem outro jeito É, é o novo sobrenome É assim mesmo Sairemos agora para um breve intervalo Não percam na sequência Continuação dessa agradável entrevista Com a dona Ivone Onde a gente vai conversar um pouco mais Sobre a gestão E um pouco da sua história